Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o cão de gado transmontano serve para defender os rebanhos dos ataques dos lobos? Perdido é o gado, onde não há cão que o guarde. Já diziam os nossos antepassados. Hoje em dia, os pastores que vivem em Trajos Montes pedem o ditado e confiam os seus rebanhos ao cão de gado transmontano. O cão de gado transmontano é a maior raça de cães portuguesa. Os machos podem atingir 84 cm de altura e pesar 65 kg. A cabeça é grande, com olhos meigos, de cor de mel ou castanho escuro. E tu, sabias da existência desta raça de cães? A cabeça é grande, com olhos meigos, de cor de mel ou castanho escuro. A cabeça é grande, com olhos meigos, de cor de mel ou castanho escuro. A cabeça é grande, com olhos meigos, de cor de mel ou castanho escuro.